O Museu de Biodiversidade do Cerrado, localizado no Parque Siqueiroli, está com uma nova exposição até o dia 30 de janeiro. A mostra reúne mais de 80 obras que retratam a flora e a fauna brasileira e faz parte de uma pesquisa de artistas plásticos de Uberlândia. Quem traz os detalhes para a gente é Isabela Rodrigues. É isso mesmo, a mostra Acessos à Natureza conta com trabalhos de vários artistas, entre eles a da Priscila Rampin, que é, além de artista, também é pesquisadora. Priscila, conta um pouquinho para a gente como surgiu a ideia dessa exposição aqui. Há um edital da Prefeitura, o PIMIC, para projetos culturais. Nós submetemos para fazer essa exposição com trabalhos originais e uma publicação de artista que é entregue ao público visitante do Parque Siqueiroli. E a ideia foi conhecermos a coleção de palmeiras, que está localizada na Fazenda do Glória, que foi iniciada pelo professor Régis Teodoro. E, depois disso, sentimos a necessidade de conhecer um pouco do bioma do Cerrado, de maneira mais ampliada. Foi aí que entrou a estação ecológica do Panga, pequenas excursões que fizemos até lá, e o próprio Parque Siqueiroli. E por que fazer aqui a exposição no Parque Siqueiroli? Então, a nossa ideia era trazer um pouco dessa natureza, que é restrita a estudantes e a pesquisadores da Universidade Federal de Uberlândia, para um público que não teria acesso normal a esses locais. Então, a ideia é que esse público visitante do parque tenha acesso a essa coleção de palmeiras e é o que a gente encontrou no Panga. E quem quiser conferir a exposição, fica aberto até quando? Abriu no sábado agora e fica aberto até a próxima segunda-feira, dia 29. O horário aqui de abertura da exposição para os visitantes é das 9 às 17h30, e quem vier pode levar a publicação. Obrigada. Então, fica aí o convite para todos aqueles que se interessarem em ver a exposição. Voltamos ao estúdio.